Quando Eva roubou Adão dos animais... Os animais ficou com a saudade. Aí o Léo chegou. Cadê o meu Adão? Adãozinho. Foi embora. Adão. Cadê o Adão? Adão. E aí? Tinha jeito. Nem tchau, Deus. Deus expulsou de lá. Nem tchau, não. Expulsou tantão. Que dó, né? O Adão de antigamente. Barbudo, maltropelho. Tem cabelo pra pentear. A barba não fazia. Hoje, pacote amarrado na cabeça. Eva não tinha ciúme de Adão. Mas Adão tinha ciúme de Eva. Lembra do macaco? O macaco antigamente parecia Adão, né? E aí Deus... Por que que você não é igual a sua irmã? Meu amor! Ciro de Adão. Ciro de Adão. Era o que de Adão? Eu vou te pagar muito dinheiro, por favor. Senhora da própria cristã do dia. Né? Né? Adão. Adão. Vai viver do trabalho do seu rosto. Cansar. Fadigar. Pra trazer o pão pra Eva. Aí você vê o que é doce. Tira a minha conclusão aqui. Adão não era irmão de Eva. Nem Eva era irmã de Adão. Adão. Eva era a Xerx cópia de Adão. De que anos, filho? De Adão. Não vai cair na besteira. É de fazer que negueva. Dormir o lado de Adão aí, mas sem vídeo, gente. Tocar, velho. Vá pensando que o ministério não. Que também o ministério é dormir ao lado dos pés de Boaz. Mas seu, ó. Original. Não. Se você dormir hoje ao lado de uma menina. Entre aspas. No outro dia. Pode ir usar giconologia. Giconologia. Pode ir ao médico. Constatar. A cratéria. Terremoto foi feito. Acho que Adão até ele conheceu e Eva era gay. Será que Deus possuou Adão e Eva no jardim do Ed e deixou a serpente lá? Ou a companheira de Eva. Acompanhou Eva. Eu acho. Deus. Deus o ligou a serpente. Que como outro animal nunca foi alinhado tanto. Arrastar pelo chão e comer posse. Ele tinha pé e nem fala mais. ner... Assim como Adão e Eva, que não precisava de dinheiro se o mundo não precisasse desse troço... Era muito melhor para se viver na verdade. Como não seria bom Porque a pessoa da vida mata tudo pelo dinheiro Igual o Caim Caim Com inveja de uma oferta Porque Deus não lhe atendeu Matou seu irmão Teve que fugir e viver Vagabundamente É o que o homem quer hoje em dia Viver andando por aí Sabe por que A serpente saiu Ao pé de Eva e Adão? Para ter certeza De que eles seriam derrotados Mas derrotada Foi ela Sabe por que Que eu tenho certeza Que a serpente No céu do pé de Adão e Eva Porque quando Deus falou com os dois Imediatamente falou com ela E condenou Ela estava ouvindo Que ela queria ouvir de Deus E eu dizer para Adão Vocês se lascaram Adão era aquele cabo inocente Sabe aquela pessoa inocente? A mulher dá aquele estoque Dá aqueles Releus Dá aqueles aparelhos Dá aquelas investidas E ele está lá na dele Não desconfia de nada É Precisa de ajuda de alguém Precisa de uma ajudinha de alguém Para resolver Esse impasse aí Acho que Eva já tinha dado estoque Mas ele não via órgão dela Não via seio dela Não via vagina dela Não via cabelo Era oculto aos olhos dele Aí a serpente astuta Me diz Rapaz, tem algo errado ali Vou dar uma ajuda Eva Vai lá Antes de Eva chegar no paraíso Sair da costela de Adão Adão era capado 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 mesmo E quando Eva chegou Eva era capada também Na Bíblia está escrito Que existem homens capados Castrados por Homens Castrados pela religião Castrados por si próprio Castrados por Deus Que tipo de castração A serpente ensinou Porque antigamente Adão convivia com os animais E não lhe tocava Isso porque ele não enxergava O lado Atraente dos animais Mas hoje em dia Se acredita que tem seres humanos Que se sente atraído Para os animais O cara quando é jovem Mora na roça Inclusive esse aqui Já passei por isso Maldição Diz a Bíblia Maldição E aí o que aconteceu A serpente astuta Enganosa Hoje não se pode Deixar mais um animal Junto com o ser humano Porque eles usam Como serão usados A serpente ensinou isso A essas pessoas Saiba, Zorada Tá marrado, tá louco Eu acredito que sim Eu tenho certeza Que Deus sabia Que o povo ia pecar Que Adão e Eva Iam pecar os dois Você tem certeza? Sabe por que eu tenho certeza Que eles iam pecar? Porque Deus fez os órgãos genitais Senão Deus tinha deixado eles Sem eles Sem os órgãos Quando ele veio Que ele fez da terra Ele fez o boneco Mas não fez o órgão Quando ele criou Eva Ele também saiu sem órgão Mas quando ele comeu a maçã Aquilo se gerou Como é que você prova isso Júlio Júlio Ué Milagre Adão não fazia milagre? Adão era parecido com Deus Era igual a Deus Você esqueceu que ele era igual a Deus? Então é isso Oh meu povo Tudo bem Tudo bem Tudo bem Então Eva e Adão E os dois filhos De início Mas tinha umas mulheres no meio E aí agora a coisa começou a bagunçar É isso aí Aqui tem muita informação Porque os comentários aqui É a ponto de vista Ponto de vista Meu Do jeito que eu quiser Na verdade Tô falando de Adão